Sou Bruno Gama, venho de Torres Vedras e o meu testemunho é acerca da libertação. Então houve uma altura da minha vida que me afastei dos caminhos de Deus e eu comecei a me dar com mais companhias e a frequentar os costumes delas. E então o que eu comecei a fazer foi consumir drogas juntamente com elas. E foi das pequenas até por aí fora. E então eu comecei a sentir-me cada vez pior. Eu não respeitava os meus pais, comecei a sentir-me completamente da igreja, de querer servir a Deus, tudo isso. E até com os meus amigos eu já falava mal. Então perdi muitos amigos meus, hoje em dia estão comigo outra vez, mas eu perdi muitos amigos meus nessa altura porque eles quiseram se afastar pelo modo como eu estava a agir e aquilo que eu fazia. E então eu decidi, olha, não, tenho que parar com isto e a única forma para eu conseguir parar com isto é Deus. Então eu comecei a ouvir nas reuniões que para eu poder, para Deus poder fazer algo, eu tinha que fazer algo primeiro. Então eu decidi que tinha que pôr nas mãos de Deus a minha determinação, eu deixar de seguir essas companhias para mesmo de consumir essas coisas e foi a pouco e pouco. Então comecei a, mesmo ainda me dava com algumas dessas companhias, mas já não consumia nada disso. Eu dizia, não, já não quero consumir mais disso. Vinha à vontade, vinha tudo isso, mas eu sempre fui firme na minha decisão. E eu sabia que era Deus que estava comigo para me ajudar nessa firmeza. E então com o tempo comecei a deixar isso tudo e hoje estou mesmo limpo, não consumo nada. E passo essa mensagem a todos os jovens que me rodeiam que estive lá, mas agora está tudo bem. Então vamos lá.